A boa idade do Janga se entregou hoje ao frevo. Ao cair na folia, as participantes do programa Corpo e Movimento de Paulista mostraram porque são as poderosas do Janga. Elas se encontram durante todo o ano para fazer exercícios físicos e hoje mostraram que estão em forma para encarar muitos dias de folia com muito frevo no pé. Eu sou Fernanda Bucana e amo, amo, amo o frevo. Primeira vez que a senhora vem para esse bloco? É, primeira vez. Nosso programa é vinculado justamente à atividade física, mas também trabalhamos bastante na questão da integração, da sociabilidade, prevenir essa depressão que está em alta hoje em dia, muitas já são viúvas. Então elas encontram aqui com as amigas essa alegria que elas precisam. O bloco As Poderosas do Janga foi criado há seis anos e reúne as alunas de todos os polos do programa Corpo e Movimento da Prefeitura de Paulista. Já temos 28 no município, eles são grupos voltados para atividade física em espaços coletivos. Então às vezes a gente tem um terreno baldio na comunidade, um espaço que não é utilizado e eles ocupam esse espaço. E aí para além só daquele processo de exercício e tudo, eles fazem amigos e tem interação social, que é isso que a gente entende por vida saudável, por saúde do idoso. Essas foliãs que já passaram dos 60 mostraram que idade não é obstáculo para se divertir e comemoraram a alegria de estarem juntas. Depois da concentração na orla, o bloco seguiu animado por uma orquestra pela avenida Carlos Gueiros Leite no Janga. E esse foi só o aquecimento para o carnaval que elas ainda pretendem curtir muito. O carnaval é alegria, só alegria. É muito gostoso o carnaval, eu adoro o carnaval.